Aquele livrinho que já mencionei nos outros vídeos dessa série tinha um outro capítulo. Ansiedade, excesso de futuro. Mas não seria importante nós nos preocuparmos com o futuro? Pensar sobre o futuro sim, mas não pré-ocupar. Veja que o futuro é uma ficção, pois ela será o presente do amanhã, assim como o passado foi o presente de ontem. Tudo é presente e o presente de amanhã, ou seja, o futuro, é consequência do presente de hoje. O que você plantou hoje, você irá colher amanhã. Isso me lembra a fala do mestre Ugui, personagem do filme Kung Fu Panda. Ele disse o seguinte, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Bonito, né? Estes são os desafios para a arte de viver nossa própria vida, que discutiremos hoje no nosso encontro na vida Kung Fu. Você já ouviu falar de síndrome de emergência de Kenan? A pessoa que me apresentou este estudo foi minha esposa, Vanise Mamura, que atuava como fisioterapeuta na época. Todos os sinais de ansiedade são muito importantes para a sobrevivência de uma pessoa. No entanto, o excesso de ansiedade, que é o problema. Este excesso, em vez de preparar fisiologicamente alguém para sobreviver, como disse Kenan, que traz aquela ideia do correr ou lutar, propicia sintomas como medo de enfrentar situações em decorrência de não saber como atuar num cenário VUCA, que seria a sigla em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil porque muda toda hora. Incerto porque não sabe com certeza como será. Complexo porque nada é simples, tudo tem implicação futura. E ambíguo porque as coisas não são o que parecem. Dentro desse tipo de cenário presente, fica difícil perceber o futuro. Por isso que é fundamental desenvolver a capacidade de avaliação profunda da situação, a fim de perceber não só os fatores aparentes, mas também os não aparentes. O desenvolvimento dessas capacidades não implica apenas em algo intelectual, racional. É preciso dedicar-se a conhecer pessoas, saber ouvir aquilo que o professor Jean-Lévy chamou de indícios significantes, aqueles pequenos sinais que farão toda a diferença no futuro. Ao ter a capacidade de perceber esses sinais, você poderá identificar os fatores portadores do efeito desejado, aprendendo a arte de favorecer esses fatores de modo que aquilo que você quer aconteça naturalmente dentro de um processo orgânico e conjunto. Esses fatores portadores do efeito desejado são chamados de vetores estratégicos pelo professor François Julien. Enquanto que o favorecimento progressivo desses fatores são o que chamamos de procedimento estratégico. Caso você queira saber mais sobre o tema, escreva nos comentários. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que possa se beneficiar do assunto, compartilhe. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Você receberá notificações dos nossos vídeos que são semanais. Eu sou o Léo Imamura e esta é a arte de viver nossa própria vida.